Acabamos de chegar aqui no Bioparque, eu e a Anne. Agora vamos fazer esse passeio aqui, conhecer o Bioparque. Deixamos aqui no estacionamento do próprio local. Agora vamos ver aqui quanto que é a entrada. O estacionamento foi R$20,00. Vamos ver quanto que vai ser a entrada aqui pra gente conhecer o Bioparque. Esse Bioparque aqui era o antigo zoológico da Quinta da Boa Vista. E agora virou uma espécie de preservação da espécie. Ficou bem legal. Tipo um santuário, né? Virou tipo um santuário. Acho que é um conceito novo de zoológico. Onde tem mais respeito, um melhor cuidado com... É por lá, amigo? Como é que eu faço pra dar a volta? Por aqui mesmo? Valeu. Já pensei que eu tava no lugar errado aqui já. Já não, eu tava. Não, tava no outro cantinho ali. Ele entrou pela saída, gente. Ai, que burro. Não, mas eu pensei que ia ter que dar a volta em tudo isso aqui de novo, mas não é. Vamos conhecer o Bioparque do Rio de Janeiro. E a gente já começa por essa área aqui, onde tem aves. Aqui tem arara azul e tal. Tem um tucanão ali, ó. Ali. Dois tucanões ali. Vico bonito pra caramba. Pra cá tem alguns... Acho que são só aves aqui mesmo, né? É. Pra cá acho que são só as aves mesmo. É, isso mesmo, gente. Acho que é a primeira parte que é só das aves aí, as gaivotas, ó. Ó o cara vindo botar comida aí pra... Pra galera, é o Flamingo. São os Flamingos. Isso é Flamingo? É. O Flamingo era maior. Pô, eu acho que é, né? Pela cor... Não é não, deve ter o nome desse. Vê ali. Mas eu acho que é Flamingo, sim. Pelo que tá dizendo aqui, gente, o nome desses aí são os Guarais. Bem bacana. E esses outros com a perna comprida aqui, esses daqui? Qual o nome dele? Olha esse! Agora a gente veio pra uma outra área aqui, que a gente fica em contato direto com os animais, né, Anny? Gente, isso é lindo. Ele tá dentro de um viveirão imenso. Mas a gente fica tão em contato que olha isso aqui, ó. Do ladinho dele, né? Olha só que legal. Vai ver que é diferente aí. E é pra cima, assim, ó. Esse viveiro, ele é tão alto que tem árvore dentro do viveiro. Ah, eu vou te falar. É uma experiência que eu nunca tinha vivido. Eu tô adorando. Calma, que você tá começando. Louro. Louro. E aí, Louro. Tranquilão, Louro? Só aproveitando a sombrinha aí, né? A piscada dele chega a ser devagar. Dá sono dele aqui. Olha que legal, gente. Olha que legal, cara. Falar igual o fio. Que legal, cara. O que você falou? Isso mesmo, você ouviu. O que você falou? Isso mesmo. Isso mesmo. Eles estão tudo aqui, ó. E tão tranquilão mesmo. Não tem ninguém assustado aqui, não. Porque a gente tá dentro do viveiro deles. Isso é porque eles, ó. Tem amarelo ali. É, vamos lá. Olha o amarelo. Caramba, que lindo, mano. O amarelo bem... A galera vermelha lá em cima, ó. E é um amarelo bem da cor mesmo da bandeira do Brasil, né? E eles fazem tipo um caminho pra gente ir seguindo o caminho. É, por todo mundo. Um caminho pra gente poder seguir. Bem legal. A gente entrou por ali, ó. Aí aqui já tem contato com esse viveiro aqui gigante. Esse daqui é muito bonito, cara. Eu queria saber o nome desses daqui. Olha que lindo. Ele tem a ponta das almas. Parece ser uma arara com papagaio, alguma coisa assim, mas só que... Ah, não tem arara azul? Essa daí deve ser a arara amarela. Tá com mais cara de papagaio amarelo. Sei lá. Arara vermelha, Rodrigo. Pô, essa daí é bonitaça também. Olha. Essa é bonitaça. Bem maneira. Olha quantas pra lá, ó. Olha quantas. Tem muitas. Aqui os três. Aqui é agarradinho. Um do lado do outro. Olha lá. Tão brigando. Tão brigando. Tão brigando? PORRA! Pega! 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 Oh, oh, oh. Parou aí, meu irmão. É todo mundo disputando a melhor visca. Aqui, gente. Lindo, né? Olha quantos, cara. Eles ficam em uma gritaria. Essa gritaria é o dia todo. Aqui, gente. Aquele que a gente tava vendo lá amarelo. São essas arara jubas. Calma aí, pô. Tô gravando. São os arara jubas. Ah, ô, ô, ô. Vocês gritam muito, cara. Quase que ele me ataca, mané. Quase que ele me ataca, mané. Quase que a arara me atacou agora, gente. Aqui, a outra aqui, ó. De boa, só. Já tá um canal incrível. É, não passa embaixo, não, hein. Passar embaixo e vai tomar num... Morte o pé, mano. Muito maneiro, mano. É que não dá pra ver, né? Pô, isso daqui parece até um celular tocando, ó. Você é um celular? Pois aí, tá meio velho. Parece aquele papagaio do Blue. Aquele que vai atrás do Blue, não parece? Ah, parece. Não é? Mas ele é lindo. Parece aquele inimigo do Blue. Vou botar na tela aí pra vocês verem. A Rony tá chamando o bicho igual o cavalo. Como é que chama papagaio? Isso é gato. Aêêê. O que é que é a música? Mandacaru, Anny? Só não chega no sertão. Mandacaru. É sinal de que o amor já chegou no coração. Aquele lá, o Mandacaru. Não fazia a mínima ideia, é isso daí, né? Mandacaru? Não, a Mandacaru tá ali, ó. Ué. Mas não tem a foto dela aqui. Ah, gente, então não. Mandacaru é tipo esse cacto aí, ó. É esse cacto. O Rodrigo achou que Mandacaru é uma arara. Eu achei que era aquele bicho que tem lá. Tem um bicho pousado lá, ó. Só que é uma arara lá atrás, ó. Lá em cima. Lá em cima. Tem uma arara lá, ó. Mane não. Galera que for do Nordeste aí, esclarece pra gente aí o que é Mandacaru. É aquela babosa ali ou é esse cacto aqui? Bota aí embaixo nos comentários. Aí, dei bobeira aqui, ó. Olha o tamanho do jacaré que tava do lado da gente. Maneiro, hein? E vou te falar, tem jacaré desse tamanho mesmo, cara. Olha o tamanho dele. Ali, ó. Os de verdade ali. Perto da graninha. Esse é tão dinossauro, né? Tem uma tartaruga na água. Tem, tem. Tem várias. Ali eu tava dizendo ali que ali já começam a ser as tartarugas. É o bicho mais corazoso que eu conheço, porque ele fica junto com o jacaré. Pô, mas olha o tamanho do casco. O que ela tem ali? Tu acha que eu... Quebra, filho. Quebra, filho. Poxa. Ane, algo tá me dizendo que essas tartarugas vão rodar já já. Já tem um crocodilo ali, ó. Que tá de boca aberta e tudo, mano. Acho que ele tá só rezando antes de almoçar. Meu amor, essas tartarugas são ninjas. Não é qualquer tartaruga não, filho. Pode ficar aí com esses jacaré. Tem uma que tá com o maior pescoção ali, ó. Olha o tamanho daquela cobra. Caraca, mano. Ane, é maneiro, hein. Parece até aquela cobra do... A anaconda. Não, não é anaconda, não. Ah, maneiro. São Francisco de Assis. Ele é protetor de quê? Dos animais. Padroeiro dos animais. Ai, que legal. Ah, essa daqui é estilo aquela do Moglen, né? Aquela que caça o Moglen. Cara dela. Eu não consigo alcançar. A Ane não consegue nem alcançar a cobra. Indecente. É anaconda, né? Sei lá. Caraca, uma cobra gigante ali deitada, mano. Sinistro mesmo. Deve tá fazendo... Já deve tá fazendo a digestão. Deve ter acabado de comer alguma coisa. Vem pra lá. Pra lá. Quase um 360. Ó. Ou pra cá. Chegamos aqui tindo uma... Uma encruzilhada no Bioparco. Agora a gente não tá dando um barco. Rota da felicidade. Rota da felicidade. Rota da felicidade. Mas é que bom. É que bom, ó. Ó, dá pra ir pra... Ah, não. Pra cá vai embora, pô. Pra cá vai embora. É, vamo entrar aqui. Vamo entrar aqui. Somente saída. Não, vamo. Somente saída. A entrada deve ser por lá. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Seguindo o caminho. Galera que quiser tomar um picolé, ó. Vamo entrar aqui na esquerda aqui, ó. Vamo ver o que é que tá rolando aí na frente, aí. Pra lá tem trilhazinha. Fora as trilhazinhas que tem, né? É, rapaz. É bem grande, hein. Ficou bem grande isso aqui, hein. Mas aproveitaram bem. Aqui pra cá é dos leões, Glória. Ah, então vamo pra cá. Vamo ver os leões. Parece ser tipo uma... Faz carinho na bundinha aí do leão, hein, Anny. Não, isso aqui acho que vai ficar coçando a mão. É mesmo? Parece ser uma fibra. Pô, mas é bem bonito, hein. Pra dar a impressão de ser, ele é uma fibra. É. Essas esculturas tão bem... Essas esculturas tão bem reais. Bem bacana. Investiram bem no... Nos espaços, né. Nos espaços. Os animais estão com um espaço muito maior. Porque a gente, quando era zoológico, eu não gostava de vir. Porque eu sabia que eles ficavam num quadrado pequenininho. E agora que o conceito é preservar os animais, né, a espécie, eles tão colocando habitat muito grande. Nossa, fica muito legal. Pô, aqui, olha só que legal. Isso aqui é bom porque quando vem com as crianças, ó, dá pra bater foto do lado do leão. Isso tudo aqui antigamente não tinha. Isso daqui leva a experiência pra outro patamar, né. As crianças vão ficar doidas com isso aqui. E são bem reais mesmo. Bem reais. Parece até que ele vai abrir o olho aí a qualquer momento. Chegamos aí, o leão tá descansando. O leão tá espanhando o dedo. De boa. Bom, então ele tá calculando o imposto de renda de todo mundo, né não? Ele tá calculando o imposto de renda ali, ó. Aqui, galera, pra comprovar pra vocês que eu sou o quê? Carioca de raiz, carioca da gema. Isso daqui, quando eu tinha 5, 10 aninhos, tem uma foto em cima dessa estátua aqui. 5, 10 aninhos, ele botou as medidas... Ah, tem uma margem de erro, né? De 5 anos. É, mas essa estátua aqui foi preservada do antigo zoológico. Pô, isso é bem bacana preservar, né? Deve ser de bronze ela. É. Bem maneiro. Mas você vê como é que o realismo agora das novas esculturas ficaram bem mais próximos do que pra surpreender de fato, né? Ah, esse daí é o urso de óculos. A pelagem dele mostra... Faz tipo como se fosse um óculos em volta dele. Ó, piscina aí, velho. Dava pra dar um mergulhinho. Música Aqui é a casa atual ou futura casa dos elefantes. Tem uma máquina ali fazendo... Dragando alguma parada. Ali pela altura, Anny. Pela altura da cabeça, olha lá, pra não bater a cabeça. Qual o bicho que pode estar ali dentro? A girafa. A girafa, mano. A bunda do elefante. A bunda do elefante. Tu quer que eu filme a bunda do elefante? Porra, mó bundão, mané. Tá ganhando os prêmiozinhos dela, ó. O rapaz tava explicando aqui que toda vez que ela se comporta bem e responde aos comandos do dia, aí ela entra sozinha aqui nessa gradezinha aqui e ganha as maçãs. Tem alguém lavando a patinha dela lá. Quem veio lavando a patinha dela? É... Olha lá. Bonitinha. Ali o rapaz explicou pra gente que depois eles vão vir pra cá, ó. É porque tá rolando uma manutenção agora, tá vendo? Tem até uma draga ali acertando o terreno e tal, mas os elefantes vão pra lá. Então aquele momento que tava ali era o momento que ela tava sendo alimentada, tava tomando banho e tal. Então tava um pouquinho mais ali presa, mas depois ele fica nesse espaço abertão aqui. Aqui começam os carnívoros, ó. Apesar que o gorila, eu também acho que o gorila é carnívoro, né? Eu não entendi. Não, mas aí é... sei lá. Acho que deve ter outra... Característica. Gente, eu tô passando álcool na mão de tudo. É. Tá da pilastra, tem um negocinho de álcool lá. Olha a linha louca do álcool em gel. Ó, tá ligado que esse vidro já tá todo arranhado por dentro, né? Tá ligado que rolou um fight aqui tentando pegar alguém, né? Não tem ninguém aqui. Pô, eles devem estar escondidinhos. Ah lá, verdade. Tu só de olho. Pô, a onça pitada é preta? Não tem uma pinta? Não, não tem sim. É, olhei ali, não tinha uma pinta nenhuma, não. Tava preta. Até mostrei de pertinho. Ah... O pelo dela é... tem mais bola, assim. Deu nem pra ver, Anny. A onça tava lá atrás, a onça preta. Eu vi na foto. Ah, tá. Tô falando ali, eu vi a onça toda preta. Ah, essa daqui é outra onça também. Tem outra lá no canto, lá, ó. Mas tão muito longe. É, tem um cara vindo ali. Vamos ver se ele vai botar comida pra eles. Ah, essa parte aqui do zoológico é bacana, que é tipo uma fazendinha. Vai passando, ó. Aí tem vários cercadinhos. Olha quanto cabra, cabrito, sei lá. Tem um pônei no meio das cabras, olha lá. É pônei? Olha lá o rabão dele. É, parece mesmo. Tá camuflado. Esse pônei é muito baixo, mano. Tá camuflado. É um pônei anão. Os pônei geralmente são um pouquinho maior. Sim. Olha lá, acho que eles tão dando comida pra eles e eles ficam doidos, ó. Olha lá. Eles devem pegar o vidro, não pegam não? Se der mole, pega. Aí pode comprar ali pra poder dar pra eles? Acho que sim, né? Não sei como é que funciona. É, deve ter, pra ser uma experiência melhor, deve poder comprar ali. Qual é o alimento e pode dar ali na mão pra eles. Tem mania, mas é bode mesmo. O cheiro é de bode. Tem galinha, tem peru, tem tudo. Aí, tá vendo? Essa daqui, ó. Experiência imersiva na fazenda, 20 reais por pessoa. Pra você alimentar as animais, mas você pode entrar e ver sem fazer nada. Isso, cara. Se você quiser participar da experiência, você pode pintar. A vaca, essa vaca é anã também, não é? Sei lá. É. Mas ela é bonitinha, mano. Amiga! Essa é bonitinha. Meu Deus. Olha o passarinho bicando ela, abusado. Tá pegando uma verruga dela ali, ó. Isso é tudo que é carrapata, eu acho. É... Pode crer. Pensou que era carrapata. Ela tá bolada, que tão passando a mão nela ali, ó. É... É... Isso aqui é... Aqui é onde que ele passa. Ele passa aqui, ó. Bem em cima da onde a gente passa, ó. Se ele quiser, ele pula aqui e pega a gente, ó. Olha aqui. Olha o tamanho da cerca. Olha a cerquinha. Olha o tamanho da cerca. Não passa, não. Não passa? Pô, bem bacana, galera. Experiência... Bem legal, né? Essa parte aqui, então, dos macacos aqui. Olha, ele vai ver se pegar as suas mãos. A gente fica em contato direto com os macacos. Olha, ele com medo dos macacos. Ele tá aqui. Ele tá olhando aqui, ó. Não, eu tô com medo de ele pegar as coisas da nossa mão. Olha ele lá. Olha ele ali. Você vai tacar o pulo dentro da água. Só pra se afogar. Vai dar trabalho pro pessoal aqui. Mas bem legal, cara. A experiência é bem bacana mesmo. E os animais aqui, eles participam mais. Os felinos, como eles são mais noturnos... A gente quase não pega eles acordados. Quando pega, tá se mexendo aqui, mexe ali e tal. Mas os macacos não. Como a garotinha diz, os macacos ficam fazendo macaquice o tempo todo. Música Na boa. Tô falando que as esculturas aqui tão parecidas pra caramba com o hiperrealista. Tava aqui, eu falei, cara, que cara é esse aqui de binóculos, mano? Olha que legal, mano. Para aí do lado dele, pra ver o tamanho. Pega o binóculo dele. Pega o binóculo dele. Não, tem que higienizar. Música Aqui é a parte, ó. Savana africana. Tem até um guerreiro ali, como se fosse um índio, alguma coisa assim. Essa parte aqui é bem legal, cara. Cara, vou te falar, aqui é muito grande. Bem grande mesmo. Tem roupas confortáveis, roupas legos e tênis. Porque é pra bater perna mesmo. Aqui foi a parte triste aí que aconteceu há anos atrás aí, que pegou fogo no museu. Essa daí é a estrutura do museu, ó. Tá até com uma cobertura de alumínio. Mas estão reformando, estão restaurando aí, tentando recuperar esse patrimônio histórico aí. Olha lá, olha lá, é a avestruz, né? Música Aqui nessa parte aqui, tava perguntando pra menina ali, ela falou que vai ter passeio com esses barcos aqui. Na verdade, eles tão fazendo até testes agora, que esses barcos aqui, eles ficam amarrados aqui. Mesmo que um trilho aquático, uma linha, alguma coisa assim. Que depois que passar aí a pandemia, a gente vai poder entrar nesses barcos e poder passear aí por esses riozinhos aí. Pô, a ideia é super bacana, mano. Ó, vamos ver se a gente conheceu tudo. A gente entrou por aqui. Aí passamos aqui pelo viveiro. E a gente não foi aqui. É, é aquele lugar lá onde a gente, onde a gente viu que tava tudo escuro em cima. Aí a gente veio pra cá, passou por essas moínas. Aí aqui era onde estavam as cobras, né? Sim. Aí viemos pra cá, os jacarés. Aí a gente viu os flamingos ali. O reis da selva a gente viu. Os asiados a gente viu. A gente só não foi nesses polinizadores aqui, que deve ser um borboletário. Vamos lá agora. Então, a galera que estiver querendo saber aí quem é que... Quais são os animais que você vai encontrar aqui. Os animais asiáticos, carnívoros, ó. Essa lista todinha aí, ó. Tem praça de alimentação, que é pra alimentar o animal aqui. Vamos lá no borboletário? Vamos. Não é borboletário, né? Polinizadores. Vamos lá. Aí, acabei de encontrar outra relíquia aqui também do Jardim Zoológico. Esse daqui, ó. Galera que veio aqui no Jardim Zoológico na década de 80, 90, conheceu o Macaco Tião. O Macaco Tião teve várias histórias engraçadas aí. Teve uma vez que ele quase se elegeu. Eu não sei o quê. Porque o voto era no papelzinho. Tu sabia disso, né? Eu já ouvi falar. O voto era no papel e todo mundo... Não sei se foi pra governador ou pra prefeito, alguma coisa assim. Ah. Aí tu... A galera toda botava lá no papelzinho, lá, Macaco Tião. Quase que o Macaco Tião ganhou. É, rapá. O povo não aguenta mais. Ainda mais o povo carioca. Tava tentando convencer a Anny aqui a não ir no borboletário lá. Não, é borboletário. Nos polerizadores. Como é que é o nome? Polvilizadores. O quê? Como? Polvilizadores. Poleria alguma coisa. Falei, Anny, vamos ver a borboleta não, Anny. Quer que tu me respondeu, Anny? Quero ver tudo. Quero ver até pombo. Eu paguei 40 reais. Quero ver tudo. Quero ver até... Quero ver até os pombo, mas, né? Fala, amor, que tu quer ver os pombo. Quero ver os pombo. Quero ver tudo. Quero ver. Quero ver. Vamos lá então ver o borboletário. O borboletário. O borboletário aí, polinizador, poletizador, sei lá o que que é isso. Tá fechado. Tá aberto, não. Ah, mas tem gente lá dentro, ó. Tem gente trabalhando lá, mexendo lá. Acho que vai poder entrar mesmo, né? Porque tem uma porta aqui e outra ali. Deve ser pra não poder sair. Deve encher de borboleta. Mas já tem ave lá também. Deve encher de borboleta ali pra gente poder entrar e conhecer. Mas eu não sei se eles comem, não. As aves? Não, dependendo da ave que botar, não deve botar uma ave que vai comer a borboleta, né? Mas todas comem? Todas as aves? Todas as aves? Todas as aves? Todas as aves? Quem comem inseto? Ah, eu não sei. Todas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se você gostou de passar esse dia com a gente aqui no Biopark, aqui no Rio de Janeiro, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Por quê? Porque vale um bom trocado. Vale um bom trocado. O Biopark vale um bom trocado. Vale. Recomendo pra todos vocês, quem quiser vir aí com a família, quem quiser trazer a galera pra poder conhecer aí os animais, passar um final de semana em família, esse é um programaço. Sem contar que quem vem pra cá, aproveita a Quinta da Boa Vista pra fazer um piquenique, pra poder curtir uma tarde legal, ou pode vir pra cá na parte da manhã ou da tarde e usufruir disso tudo aqui também. A gente pode deixar o link na descrição pro pessoal que quiser? Pode, pode. A gente deixa o link na descrição pra quem quiser comprar o ingresso pela internet, que vale muito a pena, gente. É isso aí. Então, ó, a minha dica é, vem pra cá na parte da manhã, chega aqui cedinho, passa a parte da manhã toda aqui, estende a tua parte da tarde aqui no Biopark, até sei lá, umas duas horas da tarde, pra bater bastante fome. Depois tu vai lá pra Quinta da Boa Vista, faz um piquenique e fecha o teu dia legal, tá bom? Então vale um bom trocado, se inscreve, curte o canal, compartilha. Se você gostou de participar desse dia, de passar esse dia aqui com a gente, eu sou o Rodrigo Morales. E eu sou a Anny. E fui! Fui!